Vamos começar falando do que interessa, né, que é a novela Força do Querer. Essa novela, todo mundo quer saber, gente, o que vai acontecer, Fadi? O que vai acontecer? A Bibi vai ficar com quem? A Geisa vai ficar com quem? O Zeca vai ficar com quem? A Ritinha vai ficar com quem? Na verdade, eu quero saber os casais, você sabe? Qual que é o possível final? Não, é muito que fala sobre a volta dos casais originais, né? O Caio com a Bibi, aí Rodrigo Lombardi e Juliana Paz. Eu conversei com a Elisângela na sexta-feira, fiz uma entrevista com ela que eu tô amando, a Aurora. E ela confessou que ela, como mãe da Bibi, tem essa torcida também, pra que a Bibi fique com o Caio. Como Bibi, né? E é o Fajusa, o que ela demonstrou a novela toda. Aí Geisa ficaria... Geisa, então, com quem ficaria a Geisa? Então, na minha cabeça... Aí eu achei que a Geisa, ontem apareceu um policial novo na história, eu achei, ah, esse vai ser o par dela. Mas esse rapaz, esse personagem vai morrer. É uma história bem triste, aliás, porque ele vai ser assassinado, acho que numa blitz. E é exatamente igual a uma história que aconteceu com o irmão dele na vida real em 2003, se não me engano. Ele contou que já faz um tempo. O irmão, que era policial, numa blitz, se apresentou como policial e foi morto. Em 2003, isso era muito mais raro do que hoje. E a Glória Pérez colocou essa situação na novela, segundo esse ator, sem saber da história dele. Esqueci o nome do personagem, apareceu ontem. Ele muda para o lado da casa da Geisa. E aí eu falei, ah, vai ser o par dela. Não, ele vai morrer e eu acho que já é bem... Gerson, tem essa demonstração de uma triste estatística no Rio de Janeiro, principalmente, de policial sendo assassinado. E aí ontem a conversa deles já era essa, né? Que triste não poder falar para as pessoas que a gente é policial. Então, toda vez que alguém pergunta, você responde que é servidor público e tal. Esse assunto veio à tona já no capítulo de ontem e, de fato, ele vai ter esse destino. Então, eu não sei com quem vai ficar a Geisa, porque se o Caio volta com a Bibi e se o... Mas será que o Zeca vai ficar com a Ritinha? O Zeca volta com a Ritinha? Ai, eu sou contra esse casal. Eu sou contra também. Ai, gente, a gente e os Zeca são maravilhosos. Acho que quando tem esse casal... Eu acho que tem uma eletricidade muito legal entre os dois. Acho que a Ritinha brincou muito de escravos de Jó, entendeu? Não dá para ficar assim, agora eu quero esse, agora eu quero aquele, agora eu não quero mais esse, quero aquele. Tudo bem que a Isis Valverde é incrível, ela é uma sereia, ela é o máximo. Tem essa analogia da sereia que engana todo mundo, né? O canto da sereia e tal. Imagina, olha, ela é linda. Olha o que que acontece com essa contínua. Essa aqui é uma fotomontagem. Não, tudo bem que ela é a Isis, que ela é o máximo, mas eu acho que é muito escravo de Jó. O menino é muito gente boa, Zeca. Quase morreu por causa do outro louco, do Fiuk, né? Que, além de tudo, fez a gente ficar constrangido pela interpretação dele. Mas acha que ele melhorou, gente, na última cena? Bom, disseram ontem pra mim que o Fiuk está entrando em depressão por tantas críticas. Tadinha. Eu acho o seguinte, Fiuk, querido. Você não é um cigano Igor, como se ele estivesse assistindo a gente, eu vou falar. Mas é assim. Fiuk, assim, gente, faça essa mensagem, compartilhem aí. É, Fiuk, amado. Entendeu? Pra chegar no Fiuk. Eu não tenho nenhum prazer em bater em ator, eu adoro poder elogiar o trabalho deles. Você não pode ir a pessoa mais do bem que tem? Não, adoro mesmo. Adoro bater, aplaudir, essa coisa da Elisângela, sabe? Fazer uma festa quando tem uma interpretação que comove a gente e tal. Mas eu acho o seguinte, ele não é um cigano Igor, ele não é o Ricardo Mac, que era realmente bem robótico. Ele tem alguma modulação de voz, mas as expressões dele são muito... deixam muito a desejar ainda, né? O Marco Pigossi não era um super ator até outro dia, mas tem um investimento em estudo aí, tem um crescimento notável nessa... Já na regra do jogo, eu percebi que ele tinha um... Ele tava entregando muito mais do que eu esperava, eu achava ele bem alface no começo. Alface, que era a expressividade de uma alface, né? Zero, não tem gosto nenhum. E aí o Fiuk não é uma alface, ele pode ser muito mais do que ele é, mas ele vai precisar de dedicação, sabe? Sei lá, um Stanislavski na veia, vai fazer uma aula mesmo de teatro, né? Pegar pesado nisso, porque a família vem muito da intuição, né? O Fábio, a Cleo, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior é incrível, é uma pessoa que você bota uma câmera na frente e ele é uma figura interessante, engraçada, atraente. Ele não é um super cantor, mas ele é afinado. Ele não é um super ator, mas ele é divertido. Então ele tem um carisma natural. E o filho não tem isso, tem que estudar. Mas tem chance, tem potencial, vá adiante, não pare aí não. É que os atores estavam num nível muito bom e aí faz dar essa diferença em cena, né? Os caras jogam a bola lá em cima, o outro derruba pro chão, você fica... Meio jogo de fôlego, aquela coisa, a bola que não entrou no gol, né? É que aquele núcleo ali é difícil. Então, aí ficaria isso. Eu também preferia que o Zeca ficasse com a Geisa, que tá maravilhosa também, né? A Geisa está incrível, mas a Geisa está demais. E que também é super do bem, tarará. E o Rubinho? Qual será o fim? Ah, o Rubinho vai ficar com a menina Karine, né? Karine, né? É a Carla Dias? Ou vai morrer. Tem uma possibilidade. Então, tem um lance dessa semana, antes ainda do desfecho, ele vai submeter a querida Bibi a uma certa humilhação, porque ele vai pedir que ela, quando ela pede o dinheiro da pensão pra ajudar, enfim, pra custear aí os gastos com o Dedé, ele fala, vai buscar com a Karine, que tá preso, e fala, vai pegar com ela. Ô, que humilhação isso, essa mulher acompanhando esse traste em todos os momentos. É um traste. Um traste. Ela não devia ter largado essa criança pra trás pra ficar acompanhando ele, tinha que ter dado um pé de cara. Me deu uma raiva tremenda. A Elisângela falou que se fosse nos anos 70, o Rubinho apanharia na rua. É verdade, é verdade. E ela disse que uma vez tomou um tabefe em plena Nossa Senhora de Copacabana, na época de Pecado Capital, porque ela cobiçava o Carlão, que era namorado da irmã. E agora ela falou, nossa, o Emílio Dantas, se fosse nos anos 70, apanharia na rua. Eu também acho que sim. Também acho. E ontem teve uma cena do Ivan apanhando, né? Ai, que triste aqui. Não me dói muito ver aquilo. Não me dói mesmo, assim. Essa coisa de homofobia é pesada, né? Por que que alguém pega alguém no meio da rua e começa a espancar? Porque a pessoa, provavelmente porque a pessoa tem uma homossexualidade enrostida e não consegue exercitar isso. Porque nada explica. Uma pessoa que tá passando, você tá incomodado com a orientação sexual dela e vai lá e dá uma surra, né? E é tão comum ver isso. Então, achei uma cena bem forte. Ela tem as imagens dela toda estrupiada. Ivan perde o bebê, né? Enfim, eu acho que ela foi até onde ela conseguiu. A glória, né? Nessa abordagem. Até no ápice da troca de sexo e tarará, ela faz o já menino descobrir que tá grávido. E eu falei, como é que vai ser o desenvolvimento dessa gravidez nesse rosto cheio de barba, né? Vai ser uma coisa, né? Vão puxar a corda pra abordar o assunto de uma maneira que nunca foi distante. Mas ela faz até esse pedaço e ela faz o Ivan perder a criança. Então, você não vai ver o desenvolvimento dessa barriga nessa figura já masculinizada. Mas eu acho que ela abordou o assunto até um ponto muito interessante. E assim é novela, né? Você, aos poucos, vai avançando na abordagem. Porque é muita gente envolvida. Tem muita gente que vai dizer que não aceita. E aí, pra não haver esse tipo de intolerância, acho importante que a autora conduza a história aos poucos, até onde ela sabe que vai ser aceito, né? Pra que a gente possa avançar num próximo passo aí, quando se abordar esse tema em novela. Se você quiser ver todos os outros assuntos que nós falamos hoje, durante o Papo de TV, é só acessar o nosso canal. Agora, se você quiser ver o programa na íntegra, entra na nossa fanpage no Facebook. E aí, para a gente vai ver o programa na íntegra.